GOOOOOOOL! Pra mudar a cara do jogo! Reinício de partida e o Borussia Dortmund atras... GOOOOOOOL! De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! E no replay a gente vê que bela assistência, passe preciso por cima da marcação. E aí ele arriscou com a bola no ar mesmo, colocada. Pegou de voleio e fez um golaço.